Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Olha isso aqui na minha mão. Olha isso aqui na minha mão. Isso aqui é a mais nova LMG do jogo, que é maravilhosa. Gente, não tem arma mais estilosa que essa aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Eu vou passar a classe pra vocês no final do vídeo. O que mais que eu tenho pra falar? Vou falar um pouco sobre a arma. Sobre o gold, que eu já peguei, né? Inclusive, quer mostrar um pouquinho aqui melhor, ó? Ô, caralho, nem aqui não. Aqui, ó. Não vou conseguir mostrar no shipment. Olha lá, ó. Da mascona. Linda, linda, linda. Cara, essa arma aqui é uma LMG, certo? Pra desbloquear ela, você precisa dar coronhada nos caras. Calma aí, deixa eu botar mais um logo aqui. Você precisa dar coronhada nos caras em sete partidas diferentes. Você mata um cara, quita da partida e por aí vai, né? Cinco minutos, você libera isso aqui, se você tiver multiplayer. Se tiver só Warzone, acho que demora um pouco mais. Mas então, o processo de liberar ela é esse. Ela é uma arma extremamente forte. Muita gente me perguntando se ela vai entrar na meta ou não. Eu acredito que ela entra na meta, sim. Aí depende da forma que você for usar ela, né? Eu tô usando ela como se fosse uma sub. Não sei se vocês repararam. Mas, cara, ela tá com a mobilidade extremamente alta. Vocês vão ver lá no final do vídeo como é que eu fiz essa classe aqui. Mas ela tá com a mobilidade extremamente alta. Nesse setup, ela não mira. Olha lá, você mira na base do laser, ó. É só o laserzinho mesmo. E é isso aí, entendeu? Mas ela é muito boa no hipfire também. E pra curtas distâncias, ela funciona muito bem, saca? Como que eu peguei o gold? Rapidão. Novamente, toda vez que eu faço esses vídeos, eu ensino pra vocês. Mas, cara, joga o modo hardcore. Hardcore, principalmente agora que tem Shoot the Ship, você vai lá na busca rápida lá. Você ativa o hardcore e ativa Shoot the Ship, que vai cair só shipment e shootout hardcore. É muito fácil de pegar, é muito rápido. E é basicamente isso aí. A build que eu fiz aqui, da LMG, eu tô usando ela como se fosse uma sub, né? Inclusive, eu joguei um pouco com ela hoje no Warzone. Achei ela muito boa. Não sei se ela chega a substituir MP5. Mas, assim, ela é boa. Ela é boa. Ela é boa, velho. Ela é boa, ela funciona muito bem. Tava rasgando os caras lá no Warzone e aqui no Mute, então, você tá maluco, né? Aqui é melhor ainda. Mas, cara, escreve aí pra mim a opinião de vocês, se vocês gostaram dela. Se vocês acham que ela é meta ou não. Esse vídeo aqui, ele é mais pra mostrar a arma. Pra falar um pouco sobre ela. Pra falar sobre como eu peguei rápido ou não. E essas coisas assim, entendeu? Ou não, né? Nada a ver. Mas, eu vou tentar dar uma focadinha aqui pra ver se eu pego uma gameplayzinha da hora. Cara, eu fiz altas partidas de 100 kills com ela. Jogando no Hardcore. Ela é muito boa. Ela é muito, muito boa, saca? Compensa totalmente desbloquear ela. E... Que mais que eu tinha pra falar dela? Não sei. Eu achei ela muito estilosa. Eu achei ela muito estilo. Olha isso. Ela é muito estilosa, velho. O jeito que o cara segura... Ela não tem mira. Ah! Ela tem um ponto fraco. Que é o Reload. Obviamente. Demora muito pra carregar. Normal. Porque ela é LMG, né? Se ela fosse rápida pra carregar, ia ser a arma mais forte do jogo. Não ia dar. Então, assim... Esse é o único ponto fraco dela. Pelo menos na minha opinião. E, cara, eu vou dar uma chance pra ela. Eu vou tentar usar ela mais. Vou tentar pegar um pouco o jeito com ela. Porque... Eu achei ela muito estilosa. Eu achei ela muito boa, saca? Deixa eu ver se eu consigo inspecionar aqui de novo pra vocês verem. Não vou dar conta. Os caras estão explodindo tudo aqui. Tripouzinha de leve. E as challenges dela são bem de boa de pegar, saca? Não demora muito, não. É bem tranquilinho. Inclusive, peguei ela em live, cara. Muito gostosinha a live. Quero agradecer todo mundo aí que colou. Foi muito boa. Vai ter uma galera que vai vir... A live, inclusive. Agora, direto pro vídeo. Que eu tô gravando logo depois da live. A gente bateu aí, acho que umas 900 pessoas na live, mano. Nossa, tinha muita gente na live. Você tá maluco, cara. E é isso aí, gente. É isso aí. Armona, Armona, Armona isso aqui. Eu fiquei um pouco triste. Porque, assim... Eu tinha esperança que eles iam lançar uma Sniper nova. Agora, na metade da Season. Porque já vazou o gameplay da Sniper, né? A R700. Já tinha vazado o gameplay dela. Então, eu tava esperando a Sniper e tal. Acabou que não veio. Mas eu tô feliz porque veio uma arminha da hora. Normalmente, eu não gosto de LMG. Essa é a única LMG da vida que eu tô gostando de usar, saca? Só porque eu achei ela estilosa. Achei ela muito estilosa. Esse estilo minigun, assim, que você não mira direito. Você só bota no laserzinho, assim, e tal. E mete o louco nos caras. Eu gostei muito disso. Só por isso que eu tô usando ela. Porque se fosse pelo fato de ser LMG mesmo, eu não tava usando, não. Tava ignorando ela completamente. Mas é isso aí. Eu achei bonitinho a damasco nela. Achei massa pra caralho. Eu vou mostrar também no final as outras camuflagens, beleza? A gold, a platina. E aí, vocês veem se vocês gostam ou não. Porque nem todo mundo tem a damasco, né? A gold eu não gostei tanto assim, não. Achei a gold meio... Achei ela meio cagadinha. A damasco foi a minha preferida mesmo. Aí, vai de gosto, né? Teve gente na live que gostou da gold. Eu, particularmente, não curti, não. Achei ela meio... Porque essa alça dela que ele segura, ela fica toda preta, entendeu? Aí, eu não curti muito, não. Mas, cara, tô satisfeito com essa atualização. Trouxe um pouco de conteúdo novo aí. Talvez, quem sabe, a Sniper não venha ainda antes do próximo COD. Porque o próximo COD vai lançar só em novembro, né? Então, tem um tempo ainda. Sei lá, às vezes os caras soltam outra Season. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu espero que eles lancem a Sniper, porque ela já tá dentro do jogo, né? Já vi gameplay e tudo mais. Então, falta só os caras lançar mesmo. Nossa, ela é muito gostosinha de usar, velho. Ou, ela não... Essa arma aqui, no Hardcore, você faz um estrago. Mas, um estrago tão grande, cara. Você faz um estrago muito monstruoso. Vamos lá. Eu vou entrar no... Na sala privada e vou mostrar as camuflagens pra vocês. E vou mostrar a classe que eu tô usando, beleza? Olha isso! Nossa, olha essa arma desse cara, mano! Gente, a classe que eu tô usando é essa daqui, ó. Eu não sei se é a melhor classe, tá? Eu só testei essa por enquanto. Não tenho informação de como é que fica a melhor classe. Mas, eu coloquei o último cano aqui, ó. Pra aumentar a velocidade do... Pra aumentar o fire rate dela, né? Coloquei supressor monolítico. Eu acho que ela não precisa de monolítico. Coloquei esse pente de 75 aqui, ó. Porque ele aumenta a mobilidade dela. Ele é uma bala mais leve, entendeu? Aí, essa coronha aqui, que é aquela das costas também. Que ele segura assim, parecendo a minigun. E, por último, o laser tático, entendeu? Então, essa é a classe que eu tô montando. Não sei se a classe é boa, tá? Eu testei e gostei. Talvez tenham classes melhores por aí, entendeu? Vamos ver com os caras que sabem montar a classe. Que eu não sei montar a classe de LMG. Aqui eu vou mostrá-lo direitinho pra vocês, então, ó. Olha lá. Essa é a Damasco. Se liga. Vou dar um reload aqui pra ver como é que faz. É. Vai, inspeciona, galera aí. A platina ficou bonita, cara, ó. Gostei, gostei, gostei. Mas eu ainda acho a Damasco melhor. E, por último, a gente tem a gold aqui, ó. A gold foi a que eu menos gostei por causa dessa parte preta, tá vendo? Ela não aparece muito, assim, o gold mesmo, saca? Quase não aparece, ó. Olha lá. Você vê um pedacinho gold e tal. Por isso que eu não curti tanto assim. Talvez se tiver usando uma mira, uma build com ela com mira, fique melhor, né? Mas nessa build aqui de minigun, eu não curti muito, não, o gold, beleza? Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mandem classes dela aí pra mim, pra eu testar. Eu quero testar umas classes boas pra essa arma. Comenta se você gostou dela também. E é nóis, tamo junto. Livezinho amanhã cedo, hein? Na Twitter. Corvo A. Espero todos vocês lá. E é nóis. Valeu, falou e fui.